Oi, meu povo! Bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. Neste vídeo eu vou falar sobre 5 curiosidades sobre a Itália e os italianos. O que eles comem? Como eles comem? Vamos ver o que é que eles têm de diferente? Pode não parecer, mas os italianos, eles têm alguns costumes alimentares bem diferentes dos nossos. Vamos começar do início. Café da manhã. Eles são acostumados a comerem coisas doces pela manhã, como o café, caputino, geleia, brioches e biscoitos. O café da manhã deles geralmente não é abundante. Eles gostam muito de tomar o café da manhã ao bar, principalmente durante a semana quando vão trabalhar. Eu mesma no início peguei esse costume e todos os dias eu queria estar indo tomar o meu café no bar. Era um caputino e um brioche. Só que depois eu mudei porque eu estava começando a ficar gordinha, então eu parei e voltei a tomar o meu sempre caputino, tudo bem, mas com salgado. Faço um sanduíchezinho de pão com queijo daqueles quadradinhos e pronto. A segunda curiosidade é o almoço deles. Olha só, se você for comer na casa de um italiano, vá com bastante tempo e com a barriga vazia, porque eles comem muito no horário do almoço. Geralmente, principalmente se for um almoço, você vai na casa de um amigo, vai para uma coisa... É muita coisa que eles comem e eles têm um hábito de comer assim. Tem o primeiro, tem o segundo, aí depois tem doce, tem isso, tem aquilo. Então, você vai... É tudo meio que a surpresa, né? Você senta ali à mesa e eles vêm e traz o primeiro, aí traz o... E você vai comendo uma coisa ou outra, eles estão ali conversando e tomam um pouco de vinho e tomam uma coisa. Então, você passa ali sentado comendo mais de uma hora, duas horas, dependendo da ocasião. Então, você tem que ir com muito tempo livre, não como antes em casa, vá com a barriga vazia, porque lá você pode se preparar que você vai comer muito. Olha só, o primeiro prato, o primo, eles falam... Primo, geralmente é o quê? São as massas. Eles são... Eles fazem assim, eles comem até... Aqui em casa, por exemplo, meu marido é italiano, então a gente tem realmente os costumes, eu me adaptei a eles e sigo realmente a vida, assim, à la italiana, digamos assim. E aqui é assim, ó o almoço. Aí eles vêm, macarrão, um dia normal. Só o macarrão. Aí vem e comem aquele macarrão. Pode ser com tempero, logicamente, mas só o macarrão. Aí depois, o segundo, eles comem a carne com a verdura, né? E pão. O pão não pode faltar nunca na mesa do italiano. E o vinho também. Aí depois que eles comem o segundo, que é carne com a verdura, aí depois vem a fruta, vem o doce, aí vem o café também. No final de tudo, meu marido não toma café, mas muitas pessoas depois que acabou tudo, que tomou até o vinho, tudo, aí tomam um cafezinho também. E aí tem o doce e aí assim por diante. E nessa coisa vai horas ali sentado e comendo. Já que eu falei de pão, a terceira curiosidade sobre os italianos e sobre os hábitos alimentares é o pão. Eles amam o pão. O pão da Itália é um pouco diferente do nosso. Eles têm pães assim, têm pães assim. E eu, particularmente, gosto muito do pão italiano. Eles gostam tanto assim do pão que quando ele endurece, quando o pão endurece, eles fazem um prato que se chama panzanella. É um prato, geralmente é mais pra época de verão. É como uma salada de pão. Eles botam o pão de molho, depois eles pegam aquele pão, eles espremem pra tirar toda a água de dentro, cortam verdurinhas picadas e misturam tudo. Fica muito gostoso. Bota óleo, que é o azeite de oliva, e o que vocês chamam aí, aquele outro, né, que agora eu esqueci o nome. Azeite, vinagre, óleo de oliva, que é o azeite de oliva que vocês chamam aí, e o vinagre. Sal, uma pitadinha de sal, fica ótimo. A quarta curiosidade é a pizza italiana. Olha só, a pizza, depende, não quer dizer que todas as pizzas aqui são maravilhosas, são gostosas, mas tem umas localidades, tem um local que tem umas melhores que as outras. Aqui tem, seja a pizza fina, 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 tem aquela pizza fininha com a cobertura em cima, tem umas mais grossas, tem aquelas com a borda, e a curiosidade aqui é o seguinte, quando você for comer uma pizza em uma pizzaria com alguém, você vai com seus amigos, tal, você escolhe o sabor, o diferencial, o que tem de curioso é que quando você pede a pizza, geralmente aí no Brasil, como é que a gente faz? Você pede uma pizza grande, ou média, não sei, e fatiada, e a gente come, né, cada um como um pedaço, dois pedaços. Aqui não, aqui é uma pizza para cada pessoa. Você pede seu sabor, quando vem, vem aquela pizza, assim, ó, grande assim. E você come. No início, quando eu cheguei aqui, que eu olhei, eu digo, meu Deus, comeu uma pizza sozinha, vou virar uma baleia. Só que agora, eu como porque a pizza, principalmente aquela que eu gosto, a massa é muito fina, muito, muito fina mesmo. Então, é muito fácil você comer uma pizza completa, porque não tem a massa grossa, tá entendendo? Então, por isso que, aí tem essa coisa que não é de comer fatiazinha, o pessoal aqui come uma pizza completa. E tem aquelas com a borda, e às vezes tem aquela grossinha, assim, ó, que aí a gente come também. Só que, eu, às vezes, quando tem a bordinha, eu já não como, procuro evitar. Mas, é uma pizza para cada um. Você não vai ter aquela coisa de, vamos comprar uma pizza e vamos dividir para nós dois, não. Vai uma pizza para cada. Até eu acho estranho, né, se você chegar em um local e disser, quero uma pizza para dividir para nós dois, eu acho que vão dizer assim, eles não têm dinheiro, nem vai pagar uma pizza. E a quinta curiosidade, e última curiosidade, é o óleo de oliva. Sempre falando sobre alimentos, o óleo de oliva aqui na Itália, que é o azeite de oliva aí, que a gente fala no Brasil, olha, é bem diferente. No Brasil, eu já consumia o óleo de oliva, mas até uma marca que, para mim, era uma das mais caras, era bem transparente o óleo, meio amarelinho, aquela coisa meio transparente. O óleo de oliva aqui, ele é verde, é um verde igual a azeitona, né, igual a oliva, igual a oliva, e tem um sabor forte, eu acho delicioso. Eu amo demais o óleo de oliva, a gente come assim no pão, diretamente, é muito bom, até para a saúde mesmo, óleo cru, é ótimo. E assim, é muito diferente, quando eu cheguei aqui, eu fiquei abismada, e digo, meu Deus, o que é que eu estava comendo no Brasil esse tempo todinho? Muito diferente mesmo. É um óleo verde, meio, como é que eu posso dizer, não é transparente, não é cristalino, porque aqui, principalmente a gente aqui, a gente compra muito óleo de oliva, como é que eu posso dizer, artesanal. A gente tem clientes, e aqui tem muitas pessoas que fazem o próprio óleo, eles têm um pedacinho de terra, e aí eles têm a plantaçãozinha deles de oliva, e eles extraem esse óleo, eles mandam extrair o óleo, eles recolhem a oliva, e mandam passar, levam num local onde eles passam, fazem um processo, e vem o óleo puro, totalmente sem processo químico, não é uma coisa industrializada, é lógico, no supermercado vendem o óleo também industrializado, que você compra, que também é muito bom, dependendo da marca, é ótimo, mas a gente geralmente compra os garrafões assim de 5 litros, sabe como aqueles de vinho grande? A gente compra daquele ali, e vai depois botando nas garrafas menores para consumir. É muito bom, muito diferente do que eu, pelo menos, via no Brasil. E também o óleo de oliva, é uma coisa que tem na casa de todo italiano, eles consomem muito, é muito gostoso mesmo. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem curtinho, falando sobre 5 curiosidades sobre a Itália e os italianos, o modo de comer, e algumas coisas que eles comem, que são diferentes, uma maneira de comer aí do Brasil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quero pedir a vocês que compartilhem, curtam, e deixem um comentário para ajudar no crescimento do canal. Tá bom? Eu estou chegando a 400 inscritos, é pouco, mas com persistência e com a sujuda de vocês, eu vou conseguir crescer aqui no YouTube. Tá bom? Eu agradeço desde já, e um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!